Vem aí mais uma grande oportunidade aqui da Alta para você planejar a sua próxima estação de monta. Dia 24 de julho, Pecuária em Alta apresenta a você uma seleta bateria com os touros da raça Nelore mais bem avaliados do mercado. Campeões nas provas de ganho em peso, líderes em fertilidade e com produção comprovada a campo. Anote na sua agenda Pecuária em Alta dia 24 de julho a partir das 8h30 da noite.